Depois de passar pela Câmara, do Senado Federal, a aprovação já em segundo turno da PEC dos Precatórios. Deixo bem claro, não a PEC do Calote. Nós estávamos previstos pagar na casa nos 30 bilhões de reais no ano que vem. Mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal elevou em mais aproximadamente 40 bilhões de reais dentro do teto. Simplesmente não tínhamos como termos um orçamento razoável para o ano que vem. Então, ao se propor ao Congresso Nacional o parcelamento dos precatórios, ficou bem claro na proposta que quem tem para receber até 600 mil reais, receberá. Não existe aquela história que o governo federal vai deixar de fora os mais humildes. Não, os mais humildes não têm 600 mil para receber. Vão receber. E quem tem dívida superior a isso será, então, parcelada. Então, ganha o Brasil. Nos dá uma folga no orçamento para, inclusive, mais que dobrar o valor do tíquete médio do antigo Bolsa Família, atual Auxílio Brasil, de 192 para 400 reais. É o governo federal, em parceria com a Câmara e com o Senado, fazendo o seu papel, buscando a transição do que a gente espera, se Deus quiser, o fim da pandemia com a normalidade. Ah, por favor.